Fica de um biscote, eu sou o rei do milhar, ele é rei do lixão E para se casarem, em vida tem que dizer sim E para o casamento, tem que ter comida, doce, ponte e jasmin Ele é um corpo, ele é uma princesa, apenas despassada de simples camponesa Senhora que volta a se casar no jardim, a em vida tem que dizer sim